Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui na TV Polo. Sim, nosso podcast de empreendedorismo e carreira em foco. Hoje no nosso podcast nós estamos recebendo aqui uma visita ilustre, é meu amigo, considero meu amigo, meu parceiro aqui. Sim, parceiro porque é um homem que ama, é high tech, ama tecnologia, o nome dele é Cássio e ele já esteve presente aqui já na nossa aqui em TV Polo, na nossa casa, né Cássio? Em outro momento para falar sobre o digital. É o cara que fala assim, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Eu citei até uma frase que ele compartilhou, né? Que, lógico, dando crédito a quem deu essa origem, né? Mas que ele compartilhou aqui conosco. Cássio, seja muito bem-vindo. Cara, obrigado mais uma vez por esse convite, né? E diante dessa correria toda, a gente ter conseguido aqui mais uma vez estar presente aqui no seu programa, para mim sempre é uma honra estar aqui junto com você, podendo passar um pouquinho daquilo que está acontecendo no mercado digital também, né? Sobre esses assuntos que estão aí no hype aí, mas para mim é um prazer de novo estar aqui com você, tá? Caramba, bacana, velho. E galera, você que está em casa se perguntando, tá bom, Cássio está aí mais uma vez, o homem do digital, o que ele vai trazer de novidade? Gente, eu convidei o Cássio justamente para falar de um assunto que você tendenciosamente vai ouvir falar muito daqui para frente. É um assunto sobre tecnologia. Você que é jovem, você que também não é tão jovem, mas ama, né? As novas tecnologias. Você que não ama as novas tecnologias, mas sabe que é um mal necessário. Então, é desse assunto que nós vamos falar, sobre tecnologia. E falando sobre tecnologia, nós vamos falar sobre uma tecnologia que está surgindo, que até em algumas emissoras já estão transmitindo esse assunto também, que se chama metaverso. É um assunto que uma rede social aí que você conhece, chamada Facebook, através do seu fundador, Mark Zuckerberg, começou a trazer à tona a discursão, né? Algo que já está aí há muito tempo, né? Andando no mercado e que ele aproveitou esse momento para poder trazer à tona e até mudar as estratégias do Facebook baseada nesse conceito. Mas, eu não sou especialista da área. Vou falar com um cara que sabe tudo sobre metaverso. Então, Cássio, em primeiro lugar, né? Eu gostaria que você, só para a galera que está em casa, com aqueles que não estão tão íntimos como nós aqui, né? Quem é o Cássio para a nossa galera que está em casa aí? Cara, primeiro que o Cássio não é o especialista, olha lá, hein? A humildade do cara, isso é bom. Ficou muito pesado isso daí, o especialista. Calma lá. A gente trabalha nessa área, né? Graças a Deus eu trabalho já há um bom tempo nessa área. Principalmente muito flertando com a área do marketing e da tecnologia. E a gente sempre está ali, né? Não vou dizer na vanguarda, mas a gente sempre está experimentando. E nós temos que, por profissão, ser os primeiros a experimentar, né? Esse tipo de nova tecnologia e correr atrás e saber para a gente conseguir desenvolver e entregar para o cliente ali. Só para tirar aquele peso do cara da experimentar. Você viu que o negócio é tão sério que o homem que vive disso, o homem que vende essa ideia, o homem que compra essa ideia, diz que, calma, calma, vamos devagar que esse negócio é muito grande, muito pesado para as minhas costas. Está certo, Cássio. Bom, Cássio Marques, para quem me conhece, já trabalho na área, sou morador aqui de Cubatão, né? Opa, legal. É Cubatão no metaverso. Para quem acha que está distante da gente, está muito próximo. É, não é só Facebook, lá só Marques Zuckerberg, né? Eu sou um profissional na área de marketing, né? De tecnologia. Por profissão, eu sou designer gráfico, né? Daqueles, como eu falei na outra vez, comecei desenhando na carteira e aí encontrei alguns softwares de edição e ali eu me encontrei como designer gráfico, né? Atuo como o UX, né? O pessoal conhece um pouco esse conceito. E recentemente, né? Desde a última vez que eu vim para cá, eu já tinha falado que atuava muito no segmento de algumas fintechs, né? Atendendo algumas empresas de mercado financeiro, né? Corretoras, bancos. E metaverso, hoje, né? Nesse conceito novo que está sendo introduzido na sociedade, ele tem tudo a ver com o poder econômico, né? Porque ele, junto com ele, traz a tecnologia do blockchain, né? Que é aquela que a gente estava conversando, que é uma... Depois eu vou explicar um pouco melhor, mas assim, é um novo formato, é um novo conceito de se fazer negócios tanto quando a gente fala de estar fisicamente, de estar digitalmente presente, né? Como também de fazer negócios financeiros, né? Então, assim, alguns ativos, alguns investimentos estão muito mais acessíveis através do metaverso do que outrora, né? Com grandes instituições ou algumas coisas que a gente já sabe aí que tem uma certa dificuldade, tem um pouco mais... Enfim, mas metaverso, basicamente, ele é um novo conceito de internet, né? Então, hoje, a gente tem aí o 5G chegando, né? Novas tecnologias de velocidade, e isso está permitindo uma fusão de tecnologia, de... A internet, como a gente conhece, ela vai mudar totalmente, né? Isso pode ficar registrado. A internet, como a gente conhece, ela vai mudar totalmente. Estamos indo para a internet das coisas, né? A internet só de conexão. Exatamente. A questão de como nós dominamos a nossa tecnologia vai mudar. Então, o Facebook, né? Já pegando o hype aí da parada toda, né? Já mudou o nome, já falou que é o meta, mas tem mais coisa aí por trás. Até, né? A gente sabe que o Facebook, ele aproveitou dessa deixa, né? Aí desse hype referente ao metaverso, né? Até por tantas outras polêmicas, né? E até por uma questão dele dizer que está, literalmente, aí surfando essa maior onda que tem no momento da tecnologia e da interação, porque Facebook é uma rede social, né? E a gente sabe muito bem que o metaverso tem uma proposta muito grande, né, Cássio? Exatamente. A questão da interação, interatividade em todos os processos, né? Até você detalhou aí, né? Mas eu ainda vou te cotocar um pouquinho mais. Para a nossa galera lá em casa, povo mais simples, pessoas que estão chegando aí com essa questão da relação do digital, de uma forma mais simples possível, o que seria afinal o metaverso? Olha, vou tentar ser o mais simples possível. Isso. Conversa aqui no bar. Tá. Explica aí por nós. Ninguém vai me avaliar por isso. Cara, metaverso é esse conceito. Primeiro eu tenho que falar um pouco do conceito para a gente conseguir resumir. Mas o conceito do metaverso é a mudança de como você interage, né? O que você falou sobre interação. Então, assim, hoje com uma velocidade maior de internet, com uma velocidade maior da tecnologia e com possibilidades que hoje a tecnologia, em questão de vetorização, 3D, né? Hoje não são só grandes filmes de Hollywood que fazem aquele, né? Aquele, o pessoal chama de CGI, então hoje você tem filmes aí com baixo orçamento já acessando esse tipo de profissional, mas não de qualquer outra. É que o metaverso, ele é uma fusão de todas as tecnologias de entretenimento, né? Trazendo de uma forma mais simples, é como se você entrasse em um universo digital, né? Como se fosse um jogo. Então, assim, você vai navegar em ambientes como se fosse um jogo. Imagina você jogando um joguinho, mas na verdade aquilo não é um joguinho. Você está dentro do seu banco online. Tem a interface do Internet Banking como a gente conhece, mas também depois vai ter... Inclusive, já tem bancos desenvolvendo essa tecnologia, na onde você vai fazer todas as funções, né? Que você tem dentro do seu Internet Banking, através de um ambiente digital como se você fosse um avatar. Então, é essa mudança de interação, a sua interação dentro da Internet, que é o que forma o conceito do metaverso, né? Ele não é algo que dá para ser explicado e também ele não é algo que dá para ser conceitualizado de uma forma correta, mas assim, ele é uma junção de várias tecnologias, ele é uma junção de principalmente de conceitos, né? Como nós enxergamos a Internet e como nós vamos navegar na Internet. Então, basicamente, todo mundo já deve ter visto aquele óculos, né? Que você coloca ali, você entra... Tem até um filme, né? Jogador número um, se eu não me engano. Isso mesmo. É, na onde ele coloca aquele óculos e ele entra dentro de um ambiente, de um mundo, de mundos, né? Digitais, dentro da... Ali, sentado na cadeira dele, dentro da casa dele. E essa questão do metaverso, ela é justamente isso. Mas não só para jogos, como para coisas do dia a dia. Por exemplo, trabalhar em uma empresa, você vai poder fazer isso dentro do digital. Fazer reuniões, que é o que já está acontecendo, né? Com a tecnologia ali do Facebook, dentro do digital. Lógico, trabalhos manuais, ainda não tem essa questão de você executar trabalhos. Mas, por exemplo, tem um caso, na onde uma empresa de robótica lá dos Estados Unidos, tem um operador que tem um metaverso especial para ele operar aquele robô. Ah, legal. Então, assim, não é mais aquela coisa de aperta botão. Ele consegue interagir 3D com aquele robô. E esse robô, ele faz as ações que a pessoa coordena dentro. Então, assim, é um conceito, né? É uma fusão de todas essas tecnologias. Eu tentei ser simples, mas não tem como. É o tipo de um jogo, mas é real. Bem real, né? Bem real. Eu até, falando, né, Tôrima, eu lembrei de um filme, né, do Bruce Williams, né? Onde ele fica o tempo todo em casa. Mas quem vai trabalhar para ele é o dito avatar, que é o robô que faz toda a função. Mas só que é ele que está lá. Ele cumprimenta as pessoas. É ele virtualmente falando na cabeça do robô, né? Mas fisicamente, quem está presente é o robô. É, o nome desse filme é Os Substitutos. Isso mesmo. É um cara antenado com tecnologia. Então, ele, na verdade, está sendo substituído, né, fisicamente, né, por uma presença aí, né, totalmente tecnológica, através aí da questão da robotização mesmo, né? Que aí a gente vê a automação e, no mesmo tempo, a robótica junto ao mesmo tempo, e ainda dentro de um princípio de avatar, que linka o que a gente está dizendo aí sobre o metaverso. Exatamente. Gente, olha, vocês perceberam, o assunto aqui mal começou. A gente já foi quase 15 minutos aqui. Então, olha, o assunto é muito interessante. Fica conosco, um intervalo rapidinho e já retornamos. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos. Mulheres, homens e crianças. Cozinhar é mais do que apenas gostoso e divertido. É comer livre de alimentos ultraprocessados. Uma iniciativa do IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Opa, opa, opa. Estamos aqui retornando nesse nosso bate-papo maravilhoso com um cara que eu considero meu amigo aqui, Cássio Marques, um homem da tecnologia. Gente, nós estamos falando sobre metaverso. Coisas de Marques Zuckerberg, coisas do nosso querido e saudoso Steve Jobs, coisas aí de tantas empresas do ramo de tecnologia que estão investindo. Esse cara aqui está trazendo à tona esse assunto. E você pode acompanhar esse assunto também lá no nosso YouTube. Isso mesmo, TV Polo. E também, lógico, no nosso canal 11 da NET. E também através dos nossos parceiros também. Olha, hoje nós estamos agora com uma parceria lá com a rede SDP TV. Lá no Smart TV, através da Sol TV. É isso mesmo. E esse bate-papo aqui está muito aquecido. Cássio, vamos lá. Vou jogar logo para você aí. Explica aí as aplicações práticas aí do metaverso. Cara, aplicações práticas. Vamos falar das coisas que nós já temos hoje, né? É difícil pensar em tudo aquilo que ainda vai acontecer, porque é um universo que está em expansão. Novas tecnologias nascem todos os dias. Mas, por exemplo, hoje, o metaverso só é possível por causa do tipo de economia que ele trouxe, que é intrínseco ali, que é a questão da blockchain. Blockchain é a tecnologia por trás das criptomoedas, que torna uma rede descentralizada. Enfim, aí é um papo para uma outra hora. Mas, basicamente, todo o conceito que tem do metaverso ele é montado em cima da blockchain. E dentro dessa questão da economia descentralizada vem junto, por exemplo, a questão de NFTs, né? Que está muito em alta também. E o que é NFT, cara? Cara, NFT é uma sigla, né? Non-Fungible Tokens, né? Que é mais ou menos como se fosse um pedaço de algo digital. Ah, é um pedaço de algo digital. Pode ser uma obra de arte, pode ser um objeto 3D, pode ser qualquer coisa que seja digital. E ele é único. Então, assim, dentro da internet, qualquer outra pessoa que queira usar esse NFT, dentro daquele ambiente, dentro daquele metaverso, onde ele está sendo vendido ou comprado, ela tem que comprar ou de você. Então, assim, tem um caso agora, né? Por exemplo, o Neymar comprou o NFT e aquilo ali possibilita um grupo de pessoas a adentrarem dentro de um ambiente digital, a terem acesso a algumas festas e tal, que só os detentores daquele token tem. Então, assim, não é igual uma criptomoeda, por exemplo, que ela é dividida por, vamos falar aí na casa dos milhões, bilhões de unidades, entendeu? Onde é como se fosse até uma economia própria, uma moeda própria. Então, eu posso ganhar dinheiro com esse negócio aí chamado NFT. Que não é de comer nem de passar no cabelo. Não, não é. Não, mas representa, de fato, um pedaço de alguma criação. Exatamente. Exatamente. Interessante. Dentro do metaverso, e aí é onde entra, né? Até aquilo que eu estava falando do trabalho que a DuckTec está fazendo lá em Curitiba, que é uma das empresas que eu atendo hoje ali na questão de desenvolvimento de metaverso. Então, assim, não é uma coisa lá dos Estados Unidos, já tem empresas aqui. Sério? Inclusive, a DuckTec, que é a empresa onde eu trabalho, a gente é uma tokenizadora blockchain. O que a gente faz, basicamente, lá? A gente recebe projetos de clientes que têm ideias de, por exemplo, tokenizar. Vou falar de um aqui que eu posso, né? Que é o Patinhas Land, que vai ser, basicamente, o primeiro... a primeira Disneylandia pet do Brasil. Pet? Pet. Caramba. Então, imagina uma estrutura onde tem um parque de diversões, onde ali realmente é necessário que você leve seu pet para interagir com ele. Tem uma montanha-russa adaptada onde você vai entrar junto com o seu pet. Jesus. Imagina o meu Beethoven lá. Ele com certeza vai querer voltar muitas vezes lá. Cuidado do meu outro cachorro Guga também. São projetos desses que necessitam de investimento, mas você só vende eles através de tokenização, que é mais fácil você atrair esse público, né? Que se sente conectado com o projeto, mas não tem toda aquela noção de investimento, né? Assim como tem outros projetos também, como a Open Skies, que é uma plataforma que nós estamos desenvolvendo também para um público ali, um empresário de Curitiba, na onde todo NFT vendido dentro dessa plataforma, obrigatoriamente parte dele e vai para uma causa social. Caramba, que interessante. Ou seja, não é só esse hype de ganhar dinheiro, são pessoas que estão tendo ideias genuínas, né? Que se aplicam no mundo real. Então assim, na onde que uma criptomoeda vai ajudar um projeto social se não é pela ideia de alguém que queira fazer ela? Então assim, esse processo é a tokenização. Tem um outro projeto muito interessante também, chamado Renable Energy Coin. É uma galera também de Curitiba. E basicamente eles vendem NFTs de plaquinhas solares, sabe? Esse sim é um joguinho. É um joguinho onde você compra plaquinhas solares. Digital. Digital, digital. Obviamente no jogo ela não tem função nenhuma. Qual é a função dentro dela, né? Não faz sol dentro da internet, né? O legal é que assim, a longo prazo, esses NFTs, eles participam do lucro real da montagem de usinas solares. Caramba, que bacana. Ou seja, então eles, através da venda desses NFTs, eles compram fazendas, instalam fazendas de energia solar e o lucro dessas energias solares vem de volta para a compra do NFT. Então assim, onde que uma ideia dessa dentro do mercado tradicional poderia aparecer? Então assim, tem várias ideias dessa pipocando hoje no mercado, né? E aí é onde deixo até o meu ponto de observação. Nem tudo é investimento, né? Acho que o maior investimento que a gente pode fazer todos é no conhecimento, é se aprofundar. Antes de você colocar qualquer um, dois, três reais, procure primeiro desenvolver um conhecimento desse projeto, desse mercado, para depois você poder falar em ganhar dinheiro com NFTs, ganhar dinheiro com o metaverso. Mas sim, é possível e já é uma realidade. Cássio, quem precisa de um especialista de metaverso? Especialista de metaverso? Eu acho que empresas, startups, pessoas que têm ideias. TV, precisa? Precisa. É? Em que momento a TV, você acha? Olha, naquele ponto, agora eu vou puxar um ponto dele aqui, hein? Naquele ponto onde você falou assim, acessem nossas redes sociais, isso, isso. E você deu três, quatro, cinco links. Imagina que se você tivesse um ambiente metaverso... Opa! Já colocaria aqui, ó. Todos os links, todas as interações. Ou agora, trazendo agora, essa entrevista, ela poderia estar sendo, assim como em outras emissoras, mas eu estou falando aqui agora, nesse momento, sendo transmitida dentro do metaverso. Com dois avatares 3Ds, e aonde a gente está vendo um monte de câmera ali, uma plateia de pessoas que estariam assistindo com a gente e interagindo. Que são pessoas, só que também com seus avatares. Isso já existe? Existe, mas a gente tem que observar o aparelho, você tem que conectar, que é o que acontece muito. Peraí que alguém está fazendo uma pergunta aqui, então assim, você perde informação. Aí é onde entra a questão do metaverso. O metaverso vem para unir essas tecnologias, trazer a presença de pessoas conectadas do outro lado do mundo para estar aqui agora. Como se estivesse em real, né? Exatamente. É até interessante, Rácio, nesse aspecto de metaverso, né? Tem que ter uma ferramenta, a gente vê lá no jogador número 1, nós vemos o óculos como uma ponte para interligar o físico com o metaverso. Exatamente. Vai precisar? Com certeza vai precisar. Inclusive o Facebook, ele mudou o nome dele agora, mas ele já adquiriu uma empresa chamada Oculus, já faz um bom tempo. Eu não me recordo qual foi o ano agora, mas tem brincando aí 4, 5 anos que ele já adquiriu essa empresa. Então assim, ele já estava de olho nessa questão da interação dentro do digital. Existe uma realidade, agora eu venho trazer ela aqui até para você, porque assim, hoje a grande briga pela sociedade, ou melhor, pela tecnologia, é pela sua atenção. A todo momento a gente recebe um e-mail, recebe um pop-up no celular, então assim, a briga de todas as plataformas está pela sua atenção. É o petróleo do momento. É o petróleo do momento, é a atenção e agora definitivamente é o maior ativo digital, é a sua atenção. Nós aqui da TV que eu digamos isso, a gente tem que estar em todas as plataformas. Exatamente, é a atenção do usuário. E com esse avanço das redes sociais nos últimos anos, existe uma coisa que as redes sociais ainda não dominaram, que é o mobile. Então aqui eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho diversas redes sociais que estão brigando pela minha atenção. A qualquer momento que eu colocar minha mão na frente, a atenção que eu tenho com eles cessa. Agora imagina aí um ambiente digital, que é onde o nosso, o tio Mark está indo, que você tira o aparelho da sua mão e coloca ele na frente dos seus olhos. Você entra no ambiente e aí você não tem a distração. A atenção é só dele. Então, você que está em casa... A TV Paula estaremos dentro do metaverso. Você que está em casa e está achando que isso vai demorar para acontecer, isso não vai, porque na verdade, eu não sei se eu usei essa terminologia na última vez que eu vi, mas assim, só existem dois mercados do mundo que chamam as pessoas que interagem com ele de usuários. Drogas. Drogas. Dependência química. E as redes sociais. Então assim, se você acha que você tem uma rede social e você não paga nada por ela e ela é uma ferramenta comercial, a grande briga do momento é a sua atenção, porque os seus dados ali, a todo momento, onde você clica, o que você faz, o que você vê, o que você compra, isso é registrado. Isso mesmo. Então o metaverso, ele nada mais é do que um ambiente, onde todos esses dados também serão coletados, mas de uma forma quântica, até para onde você vira o seu pescoço, o que você olha, para onde você está dando mais atenção, qual é o metaverso, porque não vai ter um só, tem vários metaversos, tem empresas como, por exemplo, vou falar de banco, Itaú já está desenvolvendo, um muito jogado hoje, ele não é considerado metaverso por causa de alguns conceitos, mas ele foi o primeiro a introduzir, Fortnite. Fortnite pode ser considerado hoje o metaverso, porque nada mais é do ambiente de interação, você só não vai achar um caixa eletrônico lá para fazer uma operação. Não ainda, mas em breve já está tendo show dentro do Fortnite, artistas estão pagando para fazer show dentro do jogo. Então assim, são algumas coisas que a gente... Tinha roupa lá, eu lembro do meu filho comprar roupa, que roupinha cara danada, uma ferramenta, um negócio caro e é como ganhar dinheiro o metaverso. Exatamente, eu não me lembro do faturamento do Fortnite, eu falei isso esses dias, devia ter visto antes de vir para a entrevista, mas assim, o Fortnite ele não ganha dinheiro com assinatura, ele ganha dinheiro, presta bem atenção, ele ganha dinheiro com skin, que é a roupinha e dancinha. E é uma das empresas... Olha as dancinhas, as dancinhas cada uma mais relata que a outra. É um dos jogos mais jogados e rentáveis para os seus criadores do mundo. A gente está falando de pessoas que estão pagando milhões hoje para fazer um show dentro do Fortnite. Absurdo, né? Cássio, analisando aí, a gente já mergulhou em tecnologia agora, agora fizemos uma imersão aqui, gente. Agora fizemos uma imersão de igual para igual. Agora não falamos de conceitos, falamos do dia a dia. Cássio, e na prática, o seu trabalho, como que é dentro desse segmento? Então, o meu trabalho na prática hoje, e quero até deixar aqui uma atualização, é assim, eu venho de um segmento de agências digitais, então, digital, física, eu sou designer gráfico. Melhor, voltando um pouco mais atrás, eu sou um desenhista, eu desenho. Então, assim, as minhas ideias hoje, elas se materializam dentro de um ambiente, o meu trabalho específico hoje dentro da DuckTech, que é uma das empresas que eu atendo, e hoje é o carro-chefe, porque blockchain está em alta, metaverso está em alta, né? É essa questão de entender qual é o projeto do cliente, trabalhar na prototipação, trabalhar na ideação ali do projeto dele e transformar isso em algo tokenizável, né? Vamos usar esse termo, tokenizável. Então, ah, eu quero abrir uma escola digital, como que eu faço isso? Como que eu faço para fazer a captação? Como que eu faço para fazer o marketing? Então, assim, esses ambientes, né? Essa forma de fazer tudo isso é estudado, e tem vários profissionais que fazem hoje esse tipo de trabalho dentro de uma empresa, né? Especialista, né? Aí onde entra a questão de tokenização, né? Então, eu dentro desse ambiente, hoje eu sou um designer, né? Pela minha capacidade de desenhar e entender aquilo que o cliente quer, da ideia que ele tem também, e também de conduzir a questão do projeto dele. Perfeito, gente, perfeito. No dia a dia, Cássio, só para a gente fechar esse nosso bate-papo, passa voando, gente. Meu Deus do céu, voando mesmo. No dia a dia, na nossa rotina diária, está muito próximo o metaverso? Ou você vê para o Brasil ainda um fator distante? Quem for pesquisar vai ver que a internet se dividiu. Uns dizem que isso é daqui para 30 anos para o Brasil. Outros dizem que é o amanhã. Outros dizem, ó, coisa de ontem, cara. É do passado, já disse. E aí, qual é a sua opinião para a gente fechar esse bate-papo? Eu acho que eu sou meio, né, o que eu vou falar aqui, mas metaverso já chegou. Na verdade, metaverso, para mim, né, que eu sou ali de 89, metaverso já está aí faz muito tempo. Verdade. Mas Brasil, nós, brasileiros, o que você acha? Ah, não, mas para a gente já está aí, o metaverso já está aí. A gente só não entendia ele como metaverso, entende? Então, assim, hoje quantas pessoas que estão assistindo essa entrevista trabalham em casa? Quais são as ferramentas que você utiliza hoje na sua casa para trabalhar home office? Então, assim, com certeza não é só ficar ligando. Ah, faz aquela planilha, faz isso. Com certeza é dentro, né, principalmente para mim que trabalho dentro de um ambiente digital, eu preciso ter conexão para a troca de arquivos, eu preciso ter uma sala onde eu consiga desenhar um projeto em tempo real e o cliente lá no outro estado verificar. Eu preciso ter um ambiente com alta conexão, eu preciso ter um ambiente para fazer a gestão do dashboard das ideias. E não só eu, como a maioria das pessoas que trabalham home office hoje tem. Então, assim, isso é metaverso. Olha... Ou pelo menos a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Isso aí, gente, vocês viram que o nosso assunto aqui é tenso, hein? Eu acredito que vocês vão ver muito falar, tá? Sobre este assunto. Cássio, muito obrigado por trazer para a TV Polo, para a comunidade Cubatão, um assunto muito rico, por compartilhar do seu trabalho, do seu dia a dia conosco aqui. E, Cássio, para que o pessoal possa aprofundar esse assunto, porque aqui é muito rápido, né? Qual é as suas redes sociais ou qual é o teu contato para que o pessoal possa conversar com você? Show de bola. Primeiramente, eu preciso agradecer novamente esse convite, né? Mandar um... Deixar um beijão aqui para a minha esposa e para a minha filha. Minha filha, papai está de novo na televisão. Se você não fizer isso, você vai ficar brava comigo depois. Que legal. Essa questão de encontrar a gente aí, eu acho que o melhor, né? Se for nesse segmento de metaversa, pode acessar o nosso site lá, o da DuckTech, né? www.ducktech.com, né? Depois vamos colocar aqui para você. Showdebola.com.br. Tem que ver qual dos dois já está redirecionando, mas assim, acompanha também as suas redes sociais. Eu tenho certeza que a gente vai trocar mais assuntos, porque merece uma atenção, carece de uma atenção, né? E só fazendo um gancho na última frase que eu falei quando eu vim aqui, né? Eu falei, não é mais uma questão de adaptação, né? Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. E o metaverso veio, não é algo que vai voltar para trás, não é algo que vai retroceder. Pode mudar de nome, mas agora é a nova realidade. Isso aí. Gente, é assunto aqui, sempre novidade aqui, rapaz. Isso é TV Polo, empreendedorismo, carreira em foco. Cássio, gratidão. Muito obrigado. Sucesso na sua profissão. E você que está em casa, muito obrigado pela sua paciência, por acompanhar esse nosso programa. Acompanhe através de todas as nossas redes sociais. E até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.